Alô Brasil! Mais um vídeo no ar, mais um vídeo da alegria e hoje é dia, hoje é dia emocionante, hoje é dia de favoritos do mês Aquele vídeo que vocês adoram, aquele vídeo que faço, vocês me amarem cada vez mais porque eu faço vocês gastarem dinheiro que vocês não tem Em coisas que vocês não precisam Se você quiser saber quais foram meus top 10 favoritos do mês de setembro é só continuar assistindo esse vídeo Vamos simbora! E vamos começar este vídeo de hoje matando essa curiosidade aí minha amiga Joyce, qual batom belíssimo é esse que você está usando minha amiga? O batom de hoje é o Bianca da linha da Brutavares, vou dar um zoom na minha face pra vocês verem que belíssimo E olha só minha amiga, que cor elegante, que cor maravilhosa O Bianca é um laranja, como vocês podem ver, uma cor assim de mulher fina, mulher elegantíssima, olha Coisa maravilhosa, um laranja super bonito, eu adorei É uma das minhas coisas favoritas dessa linha dela, linha Brutavares Estou devendo resenha desses batons, eu sei meu Brasil, mas a gente tarda, mas a gente não falha Você espera que essa hora chegue Os batons da linha da Brutavares são pra Tracta, tá? Então vocês conseguem comprar aí no site da Tracta, só alegria E o primeiro favorito minha amiga, opa, é uma máscara, uma máscara de reconstrução instantânea É uma máscara de hidratação dessa marca que se chama Lixi, profissional, SOS Tucumã Quem me segue lá no Instagram? Você não me segue lá cara, no meu Instagram, que eu não acredito ainda, já falei várias vezes Olha, me segue lá pelo amor de Deus, fotos belíssimas de menina modelo lá no Instagram Eu fiz um publi dessa máscara aqui, dessa máscara de hidratação Só que menina, comigo é outros 500, né? Antes de eu aceitar o publi, eu pego a máscara, testo muito no meu cabelo Testei no cabelo da Nisse, da Maria, porque eu falei, não vou testar só no meu Porque no meu é fácil, do negócio ser bom Vou testar na Maria Derreteu o cabelo da Nisse, cara Mas se expurou, testei todo mundo o negócio Aceitei o publi, fiz E gente, tanto que eu tô favoritando ela aqui, porque eu gostei mesmo Isso daqui já não é publi, a marca nem sabe de nada, mas dá pra vocês verem que eu usei tanto Que o negócio já tá aqui nas últimas Eu já cheguei naquele meu nível Quando a gente começa a economizar pro negócio não acabar, entendeu? Gente, o cheiro é muito gostoso Olha menina Olha menina Você fica malado Você fica inebriado, Brasil Você fica até com a voz estranha É uma máscara muito diferente, gente Depois quando eu der o zoom, vocês vão ver nas imagens É estranho, porque você pega ela Ela puxa uns fios, assim E ela Ela deixa o cabelo macio Que você desacredita Quando a Mayara tava aqui em casa, eu até falei Mãe, testa essa máscara, né? Pra você ver se Joyce não tinha razão Meu, ela ficou besta O negócio deixou o cabelo dela muito macio O cabelo fica liso, derretido Liso, derretido Mas Isso é coisa louca, Brasil Essa F.S. Tucumano É uma máscara que vende em perfumarias Lojas em comum Vende pelo site deles, tá? Então nessa foto que eu postei no Instagram Já faz tempo isso daí Pra esse publi aí que eu fiz A gente foi em faz uns dois meses já Lá tem o link Que você compra pelo site deles Acho que custa R$49,00 Vai na fé, né? Porque aqui eu sobro a boca Quando eu tenho certeza, né? Vai na fé Que isso aqui é maravilha Outro favorito do mês É uma coisa que eu prometi Que eu ia testar pra vocês Porque várias meninas Tavam fazendo publi Dessa marca aqui Que é a Nikvik Vocês estão vendo aí E eu falei Não, Brasil Vamos testar pra ver Qual é que é dessa galera Essa galera está falando a verdade Olha só Eu recebi o shampoo e condicionador Como vocês sabem Meu cabelo é oleoso Então pra mim é complicado Sempre que é um shampoo de hidratação Eu cheguei a testar o shampoo Mas eu faço assim Eu tenho que passar aquele meu seda antes Pra tirar a oleosidade Depois eu passo o shampoo dessa marca aqui Então eu não vou falar do shampoo Porque é meu favorito É o condicionador Gente De verdade O condicionador é muito bom Deixa o cabelo super macio Ele é muito cheiroso Eu não lembro o preço Acho que era R$30 Que estava escrito no press kit Quando veio Mas a galera está falando sério Brasil O negócio é muito bom Esse condicionador aqui Deixa o cabelo super macio Então quem quiser arriscar Vai na fé Que é só maravilha Próximo favorito Eu já favoritei várias vezes Ninguém aguenta mais Brasil Não, não é Não é a Solstice Do Urban Decay Eu dei uma parada Porque a gente estava ficando enlouquecido Estou favoritando É o Lip Car Loção Hidratante da La Roche Dá pra ver que o meu Menina O meu já está assim Na última Deve dar pra uma passada na perna A sorte é que ele baixou o preço Ele custava acho que R$69 Agora está R$59 Ou R$52 Um negócio assim É um hidratante que não tem cheiro Ele não tem cheiro É assim Você que tem problema com perfume Você usa tranquilamente Mas o que eu gosto Do Lip Car Loção É que ele Regenera a pele assim Num dia Por exemplo Você está com aquela perna branca O braço que você faz Risca e escreve assim Hidratante Por favor Sabe aquela pele ressecada Que você consegue escrever É essa mesmo que eu estou falando Então Você usa o Lip Car Loção E ele regenera a sua pele toda Assim No outro dia Você já está com a pele hidratada E é muito bacana É isso Porque a gente precisa disso Não é verdade Mas a gente usa hidratante cheiroso Lá Pra ficar perfumada O negócio hidrata tanto Quem me receitou o Lip Car Foi a doutora Mami Minha Dermato Que só arrasa Só dá dica da maravilha Pra gente E desde que ela me receitou Cara É só Alegria É só alegria Eu gosto muito Em mim Ele absorve logo Não vou falar que ele some E você parece que não está usando nada Porque fica um resquite A gente Um hidratante Entendeu Mas ele hidrata muito Ainda nem está quente Brasil Dá pra você usar tranquilamente É só alegria Ele absorve bem sim E vamos para o próximo Eu vou favoritar uma coisa agora Brasil Que é a lata de hidratante Da Nivea É o Nivea hidratante Esse daqui é o da latinha Aqui ele é super consistente É uma pasta mesmo Eu estou gostando muito De usar esse Nivea creme aqui Pra passar nos largos Antes de dormir A realidade é que eu favoritar De novo o Cicaplast Balm Entendeu Porque eu gosto muito De passar no rosto inteiro Mas o Nivea creme Também é muito bacana Pra você passar no rosto inteiro Sabe Pra dar aquela Baita hidratada E você acordar com pele maravilhosa No outro dia Então Você aí Que não sei também Acho que os dois Tem que ter o mesmo preço Cicaplast nem é muito caro É 30 reais A embalagem é menor E acho que 50 A embalagem é grande Eu não lembro Quanto custa isso daqui Também acho que é o mesmo preço Então Fica aí menina Pra você Fazer qualquer coisa Que você puder Eu gosto muito De usar Nivea creme Em volta dos lados É que o cotovelo Você passa no pé Bota uma meia Vai dormindo Outro dia você tá Gisele bicha Loucura Gosto muito do Nivea creme Então Tá entre meus top 10 favoritos Desse mês Que eu tô usando direto Toda noite Antes de dormir Outro favorito Agora Brasil Ah Esse aqui é coisa boa Eu comecei a usar recentemente O Moisture Surge Da Clinique Que é o hidratante Lembra que eu usava antes Aquele Dramatically different Moisturizing gel Que tem esse nome Mais difícil do mundo Que é aquele lá do tubinho Que tem um pote amarelo De pump Dessa vez eu resolvi testar o outro Eu falei Ah menina Vamos inovar aí Que a gente precisa testar Coisa diferente Brasil Que loucura Olha Tô tentando abrir aqui Pra mostrar pra vocês Vocês tão vendo aí Nas imagens Vocês tão vendo aí Nas imagens Ele é um gel aquoso Rosadinho Claro Ele só vai ficar transparente Na pele Ele é incrível Eu gostei muito mais dele Do que o Dramatically different O amarelo Eu acho que ele deixa A pele super aveludada Assim eu aplico Meu rosto oleoso Então pra mim é complicado Eu quero hidratante que hidrate Mas que suma Que as vezes também Tem aqueles hidratantes Que você aplica E deixa a pele sequinha Mas também não hidrata nada Ele também não precisava Ter passado Então Cara Eu tô gostando muito Do Monster Surge Infelizmente ele não é muito barato Eu aplico sem brincadeirão Um dedinho de nada Eu espalho o rosto inteiro Então eu acredito Que eu vou usar aí Pelo menos uns 6 meses Aí 7 meses Porque a gente tem fé em Deus A gente faz o negócio render Tô gostando demais Brasil Tá entre meus top 10 Porque é o que eu tô usando Muito Mas eu recomendo de verdade Você na minha pele oleosa Você sai Até quem não tem a pele oleosa Vai adorar o Monster Surge Porque ele deixa o rosto Super aveludado É a coisa na maravilha Brasil Outro favorito Que eu quero mostrar pra vocês Foi a doutora Mami Que me recomendou Que é o Improve C20 Da Dermage É uma vitamina C Um antioxidante Eu estava usando antes O Serum 10 Da SkinCeutical Que eu já tinha mostrado Pra vocês Naquele vídeo de cuidados Da rotina matinal De cuidados com a pele Aí E aí Sempre que eu vou na doutora Mami Ela me dá um negócio Pra testar Menina Ela me deu Quando ela dá assim Aí que a gente testa mesmo Porque quando a gente tem que comprar É um pouco assim difícil Mas quando ela dá um negócio Pra testar A doutora Mami Obrigada pelo amor de Deus Ela falou Joyce Eu estou gostando muito Do Improve C20 Ele tem 20% de vitamina C Dá uma testada Porque ele tem uma textura Que parece um primer Gente Eu peguei Juro por Deus Eu peguei Meio assim Desconfiada Porque geralmente Produtos que tem essa textura Meio siliconada De primer Eu não gosto Porque pra mim O silicone É uma textura Que lembra óleo Óleo silicone Silicone óleo Mas eu não sei O que tem aqui Entendeu Brasil Mas eu estou gostando Muito de usar Tanto que eu parei um pouco De usar o Serum 10 Mesmo porque ele é caro Pra burro né Então deixei ele um pouco ali Economizando ele E estou usando só O Improve C20 Da Dermage Realmente Ele tem essa textura Siliconada Mas não é uma textura Siliconada É uma textura de primer Tipo a da Ague Pore Entendeu Vocês estão me entendendo Pra mim lembra mais O Ague Pore Do que O Pore Fashion Ou qualquer primer De textura siliconada Porque ele dá Uma camuflada boa Nos poros E ele some Assim depois do tempo Parece que você Não está usando nada Então pra dias que Você nem vai se maquiar Ai legal Não estou se ela de Não é fácil Não é fácil Pra dias que eu não quero Usar maquiagem Então fica melhor ainda Porque ele dando Essa camuflada nos poros Parece que eu tenho Uma pele belíssima A pele de bebê Pele assim de Zelle Bint É coisa maravilhosa Uma observação Que eu tenho pra fazer Pra você que vai querer Já sair correndo Comprar É que Se você aplicar ele Logo em seguida Já vem com protetor solar Ele dá uma esfarelada Você tem que dar Um tempinho No começo Eu já ia Eu já ia botar ele Assim em produtos Que eu não gostei Mas eu falei Não, não é possível A gente tem que testar De várias maneiras Até que eu descobri Desse jeito Então você passa o hidratante Passa o Improves C20 Aí você tem que dar Um tempo Sei lá Meia hora E depois você pode Vim com protetor Maquiagem É coisa pra você Passar quando você Tá com um pouco de tempo Se você não for Passar nada Tipo não for se maquiar Tranquilo Você usa o Improves C20 Só Não tem que dar Tempo nenhum Mas é só alegria Gente eu não vou saber Falar o preço pra vocês Mas eu acho que é um 150 aí 180 Doutora Mami Que indica Favorita o Brasil Da Eudora Gente olha isso aqui Menina Olha a lapa Desse negócio aqui Eu não conheço Uma pessoa Que não tenha usado Esse bronzer aqui Da Eudora E não tenha favoritado Não fique falando Loucuras dele Eu ganhei Logo que eu vi Que ele tava ali Na mala da esperança Eu já falei Pelo amor de Deus Eu preciso testar Mas olha que eu já vi Um monte de gente Favoritando E gente Que negócio Mara Tô usando Tô belíssima Estou contornada Eu acho ele muito incrível Porque ele tem Quatro tonalidades Essas duas aqui Tá mais pra bronzer Esse marrom é mais frio Eu prefiro usar ele Pra contorno Então iluminador Então esse aqui Eu uso pra contornar Isso daqui Eu já uso de blush Porque a vida é uma festa Isso daqui Eu misturo no blush Porque a gente é glamour A gente gosta de Coisa maravilhosa Gente esse negócio aqui Eu acho que a Eudora Deve ficar arrependida De ter feito Porque um negócio desse Dura a sua vida inteira Você nunca mais Vai precisar comprar outro Entendeu? Não é precisar Que você não acaba Com um negócio desse Você não sabe o tamanho Do meu peito Olha isso Que loucura Maravilha Você que tá precisando De um bronzer De um bronzer De um produto pra contorno Vai nesse aqui De Eudora Tá no meu coração E é o tamanho Do meu seio Próxima Favorita do mês É uma base Gente eu já mostrei Pra vocês Acho que eu já até Favoritei o Chubbin De Nude Que é uma base Da Clinique Eu tô usando Gente pra mim É a minha base Favorita pra usar Assim no dia a dia Porque ela é muito fácil De aplicar Primeiro que ela é em bastão Já mostrei pra vocês Você vem de tcha 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 Espalha com a mão Faz o resto da maquiagem E você vai embora Então ela é super rápida De aplicar Ela fica com uma textura Sequinha na pele Mas não seco Bastante pra craquelar E eu não gostar Então ela casa Muito bem com a minha pele Pra mim É só alegria No Brasil O preço da Chubbin De Nude Se eu não me engano É 160 reais Tá Eu gosto Muito dessa base Eu lembro que Quando eu mostrei ela Eu falei que eu achava Que ela ia durar horrores Mas veja o que Eu tava errada Porque eu só tenho Esse cotoco aqui A desesperança Já começa a chegar Então já não posso dizer mais Que dura tanto assim Vai acabar aí Sei lá Em 3, 4 meses 3, 4 meses Olha gente Sendo esperançoso Em 3 meses Vamos botar 4 não Porque se você usar todo dia 3 meses com muita esperança Mas é incrível Gente Eu Apaixonada pela Chubbin De Nude Com certeza Eu vou ser obrigada A comprar outra Cara Vou ser obrigada Um negócio incrível A gente precisa de mais um O próximo favorito agora É um produto Que toda vez que eu tiro uma foto No meu Instagram Eu tô no Snap Todo mundo Joyce que botou esse Gente É sempre o mesmo Brasil É sempre o mesmo Brasil Faz 10 anos Que eu só uso esse aqui Que é o Black Perfecto Da Guerlain Gente do céu Esse batom é louco Gente Olha o cotoco Que tal batom Menina Já começa a me desesperar Juro Eu nunca usei um batom Até o fim Eu Joyce Com 28 anos de idade Nunca terminei um batom Essa vai ser a primeira vez É uma tristeza É uma embalagem da riqueza Eu gosto muito do Black Perfecto Porque vocês podem ver Que ele na bala é preto Mas ele deixa uma corzinha Bem de frambuesa Tipo um lip balm Com uma corzinha frambuesa Rosadinha assim De saúde Ele fica muito bonito Gente Ele deixa uma cor Que qualquer maquiagem Que eu faça nos olhos Ou eu sem nada Eu estou abafando com esse Fora o cheiro do negócio Né Ô meu Deus do céu Agora como a gente Não vem aqui Só pra dar notícia boa Né Brasil Também vem da notícia triste O Black Perfecto Da Guerlain Pra você que ficou emocionada Aí também ficou querendo um Ele tá esgotado No site da Sephora Há meses Faz meses Tanto que eu já tô preparada Ele custa 150 reais Não é barato É uma pedrada É uma pedrada Eu levo essa pedrada De olhos fechados Eu levo essa pedrada Eu não ligo Porque ele é incrível Gente Eu uso ele todo Dia Pra mim é no lip balm Que me deixa Com lábios corados De menina fina Coisa incrível E eu gosto muito dele Só que o fogo É que o bicho Tá esgotado O bicho não tem pra venda Em loja nenhuma Não tem na Sephora online Não tem Eu já falei com a Natália Lá da assessoria Da Guerlain E ela fala Que eles não tem previsão Eles não tem previsão Brasil Não tem previsão As primeiras vezes Que você usar O Black Perfecto Da Guerlain Ele tem um pouquinho De gosto Sabe Então você vai estranhar Porque é estranho O batom que tem gosto A gente tá acostumado O batom só tem cheiro Esse cheiro incrível Ele tem um gostinho Disso Mas é só as primeiras vezes Que você acha uma estranheza Assim e o batom ter gosto Mas é loucura E pra fechar esse favorito Todo mês Meu Brasil A paleta de sombras Que eu mais estou usando Nos últimos dias Que é a Mint's Match Nudes Da Debalm Inclusive no último tutorial Você não assistiu ainda? Ah Você não assistiu ainda Você tem que ver Tutorial comigo É só alegria Esse tutorial que eu fiz Se chama Make Leve Para ir à feira Foi incrível Brasil Porque várias pessoas Acreditaram que realmente Aquilo era uma make leve Para você ir à feira Não que a gente tenha nada contra isso Você quer ir belíssima na feira Ou você vai belíssima na feira Mas era uma maquiagem Sei lá Para você usar numa festa Em qualquer lugar Onde você quisesse E eu fiz usando A Mint's Match Nudes Da Debalm E também uma outra paleta Da Debalm Mas essa daqui É uma paleta Que eu indico de verdade Gente Ela custa Ela vende na loja Da The Beauty Box Que é uma loja Que vende Debalm Tem o site também Eu não tenho certeza Era 180 reais Eu não sei se é isso ainda Porque eu comprei a minha No Japão A Cacau Que mandou para mim Mas são cores mates Você está vendo São cores mates Que você vai usar No dia a dia Vai usar para sair À noite também E se eu puder Recomendar uma paleta De sombra Que eu acho que vale a pena De cores mates Cara para vocês É a Mint's Match Nudes Da Debalm Não é cara né gente 180 reais Por tudo isso de sombra Dessa Napa aqui Pelo amor de Deus É um preço Preço barato Inclusive Preço barato gente É três pastéis Pelo amor de Deus E é isso meu Brasil Espero que vocês tenham gostado Top 10 favoritos desse mês Todo mês a gente está aí Na maior alegria Favoritando coisa né Porque afinal A gente é menina Da ginga Menina da moda Está sempre usando Uma maquiagem nova Um creme novo Porque a gente goza A vaidade A vaidade brasileiro Está aí Entendeu Em todos nós Esse colar Que eu estou usando É da Best Store Deixar o link aqui no Instagram Não esqueçam de deixar o like Comentar no vídeo Favoritar Enviar para o Brasil Compartilhar Porque é só alegria Super beijo E até a próxima Obrigado 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 Obrigado